Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Uh! Dois Alps! Deixa-me ver. Temos isso. E temos um Backflip. É que é mesmo fixe, por acaso. Eu gosto destes Backflips. Ok, deixa-me ver. E... Toma o resto. Sim. Ok, e agora apanho isto. Mais um nível completo. Bónus. Sem Estrela. Dois One-Ups ali. Save your prize. Pois é. O que é isso? Idem. Beleza! Ah, já percebi. Ah, já percebi. Ok, então eu tenho que pôr os brinquedos todos numa caixa. E tenho que apanhar as letras Toy. E... ok. Uhu! 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 Ok, e agora? Vocês têm que vir pra aqui. E eu... ah, eu chego em má vontade. Ok, então. Não é problema. Assim. E agora vocês saltam todos aqui. Ah, ok. É só carregar no V. Eu saiba que era carregar no... Para baixo e no V. Por algum motivo. 10, 16, 16, 18, 18, 20, 15, 16, 16, 18, 18, 19, 20, 20, 21, 23, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 24, 24, 26, 24, 28, 28. Ok, então... Ok, então tive uma ideia. Agora esperemos que eu ative outro. Ok, então aquilo não me acertou porque ele estava knocked out. Aquilo é que me acertou, acho eu. Ou não. Oh, ui. Mais um. Agora manda o teu último. Ali. Então não gostes comigo. Não gostes comigo. Ui. Muita rapidez. Ok. Para. Sim. E já foste. Yeah. Acho que todos os bosses são um Donkey Kong por isso. E ai que o meu estou à espera. Great! Você ganhou! Devido. Que tripocinam. Deixe. Mais um. Mas é muito! E assim como botamos o primeiro mundo? Acho eu. E ai primeiro mundo está. The World 2. Hey! Venha aqui. Vamos lá! E agora só precisamos da chave aqui... Não vou começar com isso. Primeiro nível do segundo mundo completo. Ah pois, esqueci-me sempre que isto é tipo Sonic. Tem o Act 1 e o Act 2. O que é muito estranho porque Mario e Sonic 2... Ah, eu fiz as neiras. Mamma mia! Mamma mia! Ok, vamos a isto. Assim, vida. Aquela vida, se tiver sempre a aparecer, é muito fácil esta parte. Ah, ok. Ui! Ui! Muito! Muita sorte ali. Ok, vamos esperar que este cuspe a sua... Eu não sei o que é que eu, mas... Cuspe alguma coisa. Mais um bónus. E não tive o level high score. Como sempre. É o azul. Ah, então. Ah, eu vou ficar com um Donkey Kong. Não vou... Ok, nível 2-2. E, ah. Que parece ser bastante simples. Acho eu que é... O que eu vi. É, é o que eu estava a esperar. Agora uma vida. Oh, e um Rhino. Hello Rhino! Ah, isto agora é muito lento. Assim. Ativarmos isto. E agora o nosso amigo Rhino. O que vai fazer? Ah, ok. Tu não... Tu não paras. O nosso amigo Rhino. Vai nos ajudar aqui. Só ficamos aqui à espera. Oh. Então. Assim. E... Passamos. Yeay! Trrrr... Let's a go! O Mario está tão contente neste jogo. Já não é como no Galaxy. Tipo. Yeay! Vamos! Let's a go! É que tipo. No Super Mario 64. Yahoo! O gringo está mesmo contente. Ok. Assim. Ok. O nosso brinquedo está ali. Agora. Eu não sei. Se eu devo matar estes gays. Porque eles parecem-me tão dóceis. Desculpa. Eu tive de te matar. Eu não sei o animal. Eu acho que... Eu acho que o Mario é conhecido por matar animais. Tipo. É por isso mesmo que a peta não gosta dele. Yeay! Tchutututu! 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 Abana! Cabeça! Abana! Cabeça! Ok. Já chega. E... Mais um nível. Yeay! Mini! 2-2 completo. Ok. Bónus. Ah. Este é daquele do... Escolhe com a arrow. Ou não. Ah. Ele foi ao outro male. Ah. Ah. Vá. O que é que é isto? Hum. Ok. Ah. Boa. Ah. Interessante. Muito inteligente jogo. Duas mecânicas numa só. Aqui vamos! Ok. Um... Deis... Três... Quatro. Cinco... Um... Deis... Três... Quatro. Um... Cinco... Não! Eu devia ter agarrado. Ok, vamos a isto. Cá passaremos e vemos o espaço aqui. Ok. 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 Ah! Eu não sei quando agarrar. Agora? Já, agora. Já, porque isto até para em tudo. Sim, apanhamos a chave. Será que temos tudo? Ah, tinha ali uma vida. Eu queria aquela vida, mas agora vocês... Não podemos ser gananciosos. É a lição que vocês têm de tirar disto. Temos 13 vidas. Eu vou considerar que a vida zero também conta. Por isso temos 14. What? What the fuck? Sim. 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 E... Yeah. Wow! Eu não sabia que o pássaro me matava. Pensava que o pássaro só estava ali para... Ok. Vamos tentar isto outra vez. Ui. Muito depressa. No meu gosto. O que? O que? Eu nem sequer estava atento. Eu estava a olhar para outra coisa. Grrrr. Ok. Vamos experimentar isto outra vez. Yeah! Consegui fazer. Para o que? Um, Sca da hora. Isso depois faz imposto. Não sei. Vamos plantar! O mar está sempre contente. Isto é de quando ele morre. Ok, vamos. Speedrun agora. Ah, o pássaro para por uns momentos para atirar o ovo. Alguns ficaram secos e outros ficaram com dor. F***! Tenho que pensar isto muito bem. Se calhar tenho que esperar pelo pássaro que deixa. Porque eu quero o presente. Vou tentar fazer o... O Another Percent neste jogo. Mesmo que eu não o conheça bem. Vou esperar que o pássaro venha. Espera aí. Como é que era? Era assim, não era? Acho que assim posso... Iá! Assim. Deixa o pássaro passar. Acabei de vencer o pássaro. Ui! Ok. Ok, vamos voltar para trás. Vamos esperar que o pássaro mande o ovo. Assim. E agora vamos esperar aqui. O pássaro vai mandar o ovo aqui. Ok. Agora deve ser a altura de eu apanhar isto. Tome lá pássaro. Tu não tens capacidades para vencer. Eu por acaso estou-me a divertir bastante neste Let's Play. É um jogo interessante. Bastante. Temos que pensar um bocado antes de... De apressar-nos. Stop the arrow to win your prize. Yay! Três vidas. Para compensar algumas que eu perdi. Bem pessoal, no próximo episódio nós vamos fazer o 3, 4 e possivelmente acabar este mundo. Por isso, o meu nome é o Estela. Pós-seis, provavelmente está-se. Pois então... Depois.